Acessando mais um vídeo nesse canal, gente! Sof, tá ali no banheiro e hoje vamos fazer um Arrume-se com a gente pra acompanhar ali que vamos começar esse vídeo pra explicar tudo o que tá rolando como que vai ser, mas enfim Oi, gente! Eu sou a Mari! Oi, gente! Eu sou a Sof e hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal que é Arrume-se com a gente que foi o ano novo, gente! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Bom, gente! No vídeo de hoje viemos aqui trazer mais um Arrume-se com a gente e dessa vez pro ano novo, galera! É o seguinte, vou explicar primeiro pra vocês como que vai funcionar Primeiramente, Arrume-se com a gente a gente vai mostrar se arrumando mas esse vídeo está saindo dia 2 de janeiro então, feliz ano novo pra todo mundo! Feliz ano novo, rapaziada! Que dois e dois três seja um ano maravilhoso pra todos nós! E é isso, gente! Então, ó, continuem acompanhando aqui o canal que só vai ter vídeos incríveis pra vocês E é isso! E é isso! Todo ano a gente tenta melhorar com as coisas que a gente traz aqui no YouTube pra vocês e no Insta também Então é isso, gente! Feliz ano novo! E, ó, amamos muito vocês! Mas antes de começar esse Arrume-se com a gente vai deixando o seu like e se inscreve no canal Ative o sininho e notificação pra não perder nenhum vídeo novo que temos cinco vídeos por semana segunda a sexta aos meio-dias que é o horário das pés E é isso, gente! Segue a gente no nosso Instagram e o mascalhano marinafalhano.oficial e sofiafalhano e o mascalhano sigam a gente que a gente tá sempre postando as coisinhas por lá e bora começar esse Arrume-se com a gente! Gente, gente! Não sei se vocês perceberam, mas eu já tomei banho e já fiz o meu cabelo eu vou deixar ele lisão mesmo todo lisão e olha que o meu cabelo tá enorme, gente! Olha isso! Olha ele atrás! Ele tá muito grande! tá tipo assim, surreal e aí, ó, minha mãe acabou de fazer uma escova nele eu lavei ele ontem aí ela fez uma escova foi bem rapidinho, ó tá lisão aí daqui a pouco qualquer coisa eu dou mais uma retocada só pra ficar show e agora eu vou fazer minha maquiagem, gente eu vou testar um negócio estou com medo porque, tipo assim tomara que dê certo mas eu vou demorar um pouco na maquiagem Sof tá aqui, gente ela tá fazendo babyliss eu não vou fazer vou ficar com ele lisão mesmo mas é isso então eu vou fazer no cabelo enquanto isso eu já vou fazer o quê? a nossa maquiagem e é isso as coisas estão ali e olha, gente essa maleta aqui é a nossa maleta nova de make e eu acho que o vídeo ainda não saiu eu acho que esse vídeo vai sair depois de organizar a maleta se não saiu acompanha que vai sair e se já saiu vamos lá ver, tá? é isso vamos começar essa pele vou começar, gente com cuidado botando meu cabelo pra trás e vou botar a minha faixinha, gente que essa faixa ela é tudo pra mim vou botar de malvazinho porque eu acabei de fazer o cabelo, literalmente e agora eu vou fazer a limpeza da pele com o meu sabão sabonete pro rosto que a minha esteticista fez, né? e depois vou começar preparando a pele e bora vamos começar essa pele vou começar, gente com cuidado botando meu cabelo pra trás e vou botar a minha faixinha, gente que essa faixa ela é tudo pra mim vou botar de malvazinho porque eu acabei de fazer o cabelo, literalmente e agora eu vou fazer a limpeza da pele com o meu sabão sabonete pro rosto que a minha esteticista fez, né? e depois vou começar preparando a pele e bora acabei o meu cabelo ó e eu fui o contato da Nath então a gente tá bem parecida em questão de look entendeu? então eu dei uma mudada a gente não vai dar não vai mostrar o look agora quando a gente tiver tipo pronta de make cabelo a gente mostra pra vocês o que que a gente vai vestir e a roupa no corpo mas olha só, gente nosso sapato sério e nosso brinco também que vocês estavam procurando muito bem gente, quem é que eu pensava que a gente tava todo mundo pra achar esse brinco desde o nosso aniversário que a gente queria usar não achamos mas a gente comprou na Shein não é não é público? não é mas porque graças a Deus eu nunca achei gente, não sei se dá pra vocês verem mas olha aqui como é que tá gente eu achei lindo demais gente, eu amo, né? e isso vamos dar um tempo de melhor pra vocês gente as ondinhas aqui aqui, ó prontinho tá lindo e o meu como eu disse vai ser lisão mesmo e agora eu já tô aqui com coisa pra começar a make então olha que é isso vou começar e a gente manda o papel eu já tenho também a minha mente quando a gente for fazer o olho a gente mostra um pouquinho pra vocês porque a gente tá com umas ideias que a gente pegou gente, um processo da make entendeu? acabei a Mari tá finalizando já botou a mãe a gente aqui é mais detasada na casa pra variar gente, eu não sei nem não tô arrumada mas eu já tô arrumada há uma hora um beijo, tá gente? beijo a minha mãe há uma hora com nada e a gente há duas horas começando a se arrumar e tamo nessa aí mas enfim, gente a make ficou assim eu tô focada aqui tentando meu cabelo acabei, gente agora eu vou botar meu brinco e a roupa vamos lá deixa eu ver essa make ó, minha make vocês viram make da margem olha o olho que a gente fez ai, caliquinha e é isso, gente agora eu já botei o brinco ai, cara eu tava toda pra esse brinco sem condições e agora a gente vai o que, Mara? pode roupa é, já vamos mostrar o novo pra poder finalizar vamos mostrar a nossa roupa vamos mostrar o sapato logo que já tá aqui gente, sapato é a coisa mais linda sapato alto, né? meus amores esse daqui é o da Mar e esse daqui é o meu enfim, gente, é isso estamos prontas, entendeu? estamos parecidas quer dizer, estamos bem parecidas estamos muito parecidas tipo, de verdade a make, o brinco que a gente mostrou a nossa revista também, tudo pronto e o nosso look itch olha isso, gente acho que não dá pra ver é uma saia branca com esse top amarelo, né? e gente, sério eu amei e tem esse salto que a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês lá embaixo um pouquinho de cabelos e gente, cara que horas a gente acabou aí? que horas são? que a gente acabou são 8h40 8h40 a gente começou a sombra, acho que 6 horas 6, 5 e pouco agora a gente vai descer e é isso a gente vai comer estamos comendo, gente dá oi, Miguel estamos comendo e a rapaziada está no sol e é isso, gente churras churras gente, aparecemos dia seguinte dia seguinte não é que na verdade a gente começou esse vídeo ainda era 2022 é bizarro pensar porque tipo assim a gente começou em 2022 e terminou em 2023 sabe? parece que é muito tempo só que na verdade foi ontem foi ontem foi no rumo com a gente mas enfim teve até um vídeo que a minha mãe gravou da gente na piscina só que não baixou que? só que não baixou não baixou a gente tentou até gravar mas hoje a galera foi embora de madrugada lá para as duas sei lá um e pouco porque gente, meu pai pulou na piscina a gente não conseguiu gravar mas meu pai entrou na piscina depois de meia noite a gente foi para o vizinho a gente deu a volta no condomínio a gente foi encontrar a nossa amiga aqui do condomínio gente, foi muito bom a gente jogou bastante legal foi muito legal enfim e aí hoje teve novo um churrasco um churrasco inclusive estão meio vermelhinhas inclusive o nosso amigo que veio para cá também o Miguel ele dormiu aqui cadê o Miguel? lá atrás ai gente são atrás e aí eu vou dormir aqui porque amanhã a gente deve ir para a praia mas gente, sério estamos terminando agora tipo estamos falando desse vídeo agora dia 1 porque mas é isso para vocês pegarem todos os momentos entendeu agora está muito perdido isso aqui esquece enfim gente estamos de outro dia e é isso agora a gente está indo para a quadra para jogar mais um pouco a gente vai mostrar algumas coisinhas ainda para vocês daqui a pouco a gente vem aqui para fechar esse vídeo gente está uma parte assim claro está a parte sombra é do nada e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.